Salve, salve minha rede social, canal no YouTube. Você sabia que existe cultura Sound System nos Estados Unidos? Sim, eu estou aqui no aeroporto de Murrow Beach, partindo para a Filadélfia. Vou mostrar para vocês aí uma session com Dubstai e House of Roots, um encontro lá na Filadélfia dos dois sounds, representando os Estados Unidos na cultura do sound. Vem comigo! Bless! Música É isso aí família, cheguei ontem à noite, mas o evento é só amanhã, então tenho mais um dia aí para dar um rolê aqui no Downtown, Filadélfia, mostrar um pouquinho da cidade aí. Música 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 Aqui na frente da galeria Magic Gardens, colando os adesivinhos, agora colando os stick por aí. Música 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 É isso aí, valeu muito a pena ter vindo um dia antes para dar esse rolê aí na Filadélfia. A Filadélfia foi um lugar muito foda, mas viemos aqui para o Sound e hoje chegou o grande dia. Vem comigo que eu vou te mostrar a sessão. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?